Então aqui, acabei de sair da Chapada, vou começar a descer a famosa Serra do Sul Brasil, aqui do Noroeste de Minas, rumo a Guarda-Mortes, Minas Gerais. Vocês vão acompanhar comigo, a tecida dá certo, veja que coisa mais linda. Agora é mais um amigão da estrada, se vê na Serra. Trata Pesca, mais de 40 anos, passa bilhões de toneladas de grama e ainda continua. Hoje ainda está mais rosinha, porque eles deram uma ganivada, como se vê. Então, não está dando para andar uma amada de 40, 50. Mas isso aqui tem época que a gente passa por aqui, é 20 quilômetros, pela quantidade máxima. Já me ligou, porque esse dia eu já tomou algumas carretas para os veículos automólicos, de criar aí, não sei se você, é a que merece, natural, para poder facilitar a situação da produção agrícola. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai, vai. Vamos lá. Aqui é onde vai passar a linha de produção de Minas ao Nordeste. A torta está sendo montada. É um debate mais laboral. Olha a velocidade. 20 quilômetros. Mais de 100 quilômetros de estrada. O pedaço da mega fosquinha é esse. A velocidade dá certo. Tem que descer com o caldelo. Tem que descer com o caldelo. Agora, é de lado, deu certo, mas é verdade, nem sei qual é o nome dessa série. E lá no outro lado tem pilões e funil, que dá acesso a catavão de coiagem. Esse aqui também dá acesso a catavão, mas deu o nome dessa série. E agora, é de 13 quilômetros, deve ter uma BR 188. Eu vou ficando por aqui, porque daqui para a frente o movimento aumenta. Tchau!